Olá a todos e todas da nossa comunidade da UFPR. Esperando de verdade que todos estejam muito bem, eu faço essa mensagem em primeiro lugar a vocês para falar sobre o nosso calendário acadêmico, que sei que é um tema que causa bastante apreensão na comunidade. Vocês sabem que o nosso calendário está suspenso até o dia 2 de maio, e exatamente por isso eu pedi agora, nessa semana, para que a nossa comissão de especialistas, aquela comissão de cientistas que tem subministrado a nossa gestão nas nossas decisões administrativas e letivas nesse momento de pandemia, fizesse uma avaliação epidemiológica do nosso estado. E a nota técnica produzida por essa comissão demonstra que não é seguro e não seria sensato retomar as atividades letivas presenciais a partir do dia 4 de maio. Exatamente por essa razão que, na semana que vem, quando reunirmos o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eu vou encaminhar para a aprovação de uma nova resolução que prorrogue a suspensão do calendário por mais um período. Um período indeterminado, mas que naturalmente não exime que a nossa comissão continue trabalhando, fazendo as suas avaliações, o cenário muda dia a dia, e quando mudarem as conclusões, certamente que também mudarão as nossas decisões administrativas, nesse sentido. Eu faço esse comunicado com essa antecedência, claro, para placar essa ansiedade, que entendo que é uma ansiedade natural na nossa comunidade e nesse momento tão excepcional que vivemos, mas sobretudo pensando naqueles estudantes, naquelas estudantes que moram em cidades diferentes daquelas onde estudam e que precisam de planejamento, às vezes para vir ou para voltar, e que com isso já sabem para onde que a universidade vai caminhar. Quero dizer, em segundo lugar, a nossa comunidade, agora, passado mais de um mês desse período em que a universidade tem funcionado de maneira remota, sem atividades letivas presenciais, que todos nós temos motivos de muito orgulho da nossa UFPR. A UFPR tem feito a diferença. Ela tem estado ativa, tem ajudado efetivamente no combate a essa crise em tantas dimensões. Não só no nosso fronte principal do nosso hospital de clínicas, com o nosso heróico pessoal da saúde, mas também em tantas outras iniciativas acadêmicas, desde o litoral, passando por Curitiba, até os nossos campi do interior. A nossa universidade, eu tenho certeza, ela sairá maior, mais reconhecida, como tem sido efetivamente reconhecida, do que estávamos antes desse momento de pandemia. Quero pedir a todos e todas que se cuidem, que fiquem bem, e qualquer nova notícia, qualquer nova conversa necessária, a gente vai se reencontrar. Um abraço.